O cérebro que vem é pra tocar nos paredões Não vem me dizer que foi sem querer Te bebeu além da conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não E acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA Que a culpa não foi da bebida Você nem devia tá lá Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA Alô galera Isso é um do Copa Grafias Parceria fechada Que acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Você não vai me convencer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você nem devia falar Você nem devia falar Rapariga está no seu DNA Rapariga está no seu DNA Contato para o show 629 9455 8148 Eu adianti menor Eu esqueci de deixar Eu esqueci de deixar Eu esqueci de deixar Eu esqueci de deixar Eu esqueci de deixar